Valeu galera, desculpa qualquer coisa, a gente chegou em cima do tempo, já tava dando som, tá ligado? Hoje eu aperfeiçoar o convos, queria agradecer a galera por o evento, o Acorda Sobradinho, muito obrigado, FMI, Ratos de Porão. E o FMI não está nem aí, o FMI não está nem aí. O FMI não está nem aí, o FMI não está nem aí, FMI, 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 FMI. Estamos todos vendidos, floreças encisas. Vamos tornar o mundo sustentável para nossas filhas, nossos filhos. Vamos conservar o mundo para a próxima geração. É muito sacanagem a próxima geração não tem uma cachoeira, não tem um verde, não tem uma praia. A gente deve ir só a eles, o mundo não é só nosso. Mas os índios estão mortos, nossa fauna não floresce. O arejeiro é todo cinza, e o sol não resplandece. O tipo de poluição é algo, mas o canso é tipo não. São armas, são tecnológicos, são desastres ecológicos.